Vem cá, minha amigona Lidia, que saudade, hein, mulher? Bom dia, Tiuli! Bom dia, criança! Como estão vocês? Surpresa boa! Bom dia! Bom dia! Vocês vieram só vocês duas? Ô, Tiuli, eu trouxe um convidado especial. É pequenininho? Se perdeu, será? Você lembra ele por aí? Curioso! Ah, deve estar olhando para algum lugar aí. Não, ele está doido para saber como é que a gente entra na televisão. Ele deve estar vasculhando por aí. Como é que entra? É! Olha, é só chegar aqui. Ele tem nome para a gente chamar ele? Onde está o meu convidado? Está aí, atrás, gente? Vamos procurar, vamos ver. Cadê o meu convidado? Como ele chama, Tiuli? E agora? Não vai dar? Cadê o convidado? E se a gente chamar o convidado? Como ele chama? Entra! 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 Chegou! Bom dia! Bom dia, Tiuli! Bem-vindo! Vem cá, vem cá! Tinha, criançada! Vem cá! Vem cá! Qual é o nome? Ah! Eles não sabem ainda o meu nome? Não sabem o seu nome! Meu nome é Zé Coral! Zé Coral! Zé Coral! Zé Coral? Por quê? Pergunta por quê para mim! Por quê? Porque eu sou cheio de cor e ama o louvor! Ah, legal! É verdade! A palavra de Deus diz que louvar a Deus é bom, é amável cantar louvores ao nosso Deus! E vamos cantar, Tiuli! Vamos cantar! Vamos ver a Coral! Está todo mundo alegre aqui? Está bom! Está? Você está alegre? Eu sou! Ah! A música! Eu vou ficar em pé! 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 Todo mundo em pé! É assim, ó! Ó, Gê! Ó, Gê! Alegre-se! Alegre-se! Estejam sempre alegres e unidos do Senhor! Repito, alegre-se! Alegre-se! Estejam sempre alegres e unidos do Senhor! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria do Senhor! Onde, onde? No meu coração! 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 Agora todo mundo está fácil! Vamos lá! Alegre-se! Alegre-se! Estejam sempre alegres e unidos do Senhor! Eu vivo alegre-se! Alegre-se! Estejam sempre alegres e unidos do Senhor! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria! Eu tenho alegria do Senhor! Onde, onde? Aonde? No meu coração! 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 Não! Não é fazer aquela viagem legal com o papai? Não! Mas a alegria também! Mas não é alegria de verdade! É o celular novo! Não! É o celular? O tablet? Não! 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 Vamos sentar aqui para a gente batalhar! Vamos lá, Tiuli! Cabe nós quatro! Cabe nós seis três aí! Eu sento aqui! Então vamos lá! Cobi aí, Zé Coral! É, Cobi! Muito bom! Um pedacinho que fez, Coral! Um pedacinho! Está todo mundo de microfone! Que chique! Lídia! Estava só dando uma introdução aqui! Contando um pouquinho, né? Para o pessoal de casa! Quem é a PEC? Esse ministério tão maravilhoso! Quantos anos tem de idade? Você sabe já? A PEC no Brasil? É! Ela já tem setenta e três, dois anos! Não, mas vocês estão bem conservados! Não tem nada a ver com isso! Como sempre, né, Tiuli? E aí tem essa! Minas Gerais já tem mais de quarenta anos! Mais de quarenta! Então é bom saber! Porque a PEC é um ministério mundial! E graças a Deus a gente tem ela no Brasil! Graças a Deus! E graças a Deus para a gente que é aqui de Belo Horizonte! A gente tem em Minas Gerais! Também, especificamente na nossa capital de Belo Horizonte! Vamos aproveitar e mandar uma beijota especial com o Altair Fujão! Êêêêêê! Passou! Um beijo para o senhor! Altair gosta de trabalhar por trás das câmeras! Por trás das câmeras! Treinando gente, ministrando curso, viajando aí esse país todo! E aí, como é que está o trabalho? Beleza, Ti! Nós estamos com muita coisa esse ano! A Rejane não conhecia ainda a Rejane! A Rejane! Eu sou mais nova no ministério! Você é mais nova! E Zé Coral também! Zé Coral! Eu também sou novo lá também! Coisa boa! A PEC é bênção, né? De poder assim... Agora, o que é legal é que muita gente me escreve, me liga... Gente, o Uli, Deus está me chamando para trabalhar com criança! O que eu faço? A primeira coisa que eu pergunto... Conhece a PEC? Você precisa se capacitar! A gente precisa fazer a nossa parte! Isso, Tiuli! Nós estamos com cursos aqui em Belo Horizonte! Maravilha! Vamos falar sobre isso? Nossa, que bênção! Olha, e você que é ministro evangelista de crianças, né? É, eu conheço o cartaz! Que está aqui buscando capacitação... Quantos professores me escrevem? Você é testemunha que é a mesma coisa? Tiuli, que bênção! Cursos da PEC, fevereiro a novembro, que bênção! Contagem também, olha, cidade próxima aqui... Novidades! Sarzeiro! Olha que maravilha! São cidades aqui de Belo Horizonte! Então, olha, capacitação... Você vai aí ter contato direto com professores, com gente capacitada, ministros, evangelistas de crianças que são especializados em treinar, né? Agora, eu acho, Lídia, que os principais interessados nesse curso, em primeiro lugar, deveriam ser os pais, não é não? Com certeza! A gente sempre diz isso, papai, mamãe, está interessada em evangelizar, discipular seus filhos? Vá lá aprender conosco como trabalhar com a criança! Porque, olha, eu, a tia Lídia, a tia Rejane, a Zé Coral, nós estamos aqui, pai, para te ajudar! Mas a tarefa é de ensinar a criança no canal... A Bíblia manda aqui! É o papai e a mamãe! É verdade! Com certeza! E eu sei que a PEC, ela se preocupa muito em dar para o professor e para o ministro recursos, material, porque a gente sabe que criança fala uma língua, né? Que se a gente não falar, a gente não se comunica! A língua dela, não, não, não! É outra! Dizem que para cada ano de vida é um minuto de atenção, né? Então, de cinco anos, consegue segurar cinco minutos! Cinco minutos! E eu trouxe vocês aqui, a gente está um mês inteiro atrás da agenda de vocês, que ter um Tio Uli especial de férias e não ter a PEC, a PEC cheira a criança, a criança cheira a PEC, não tem como, né? Que bom que vocês vieram, viu? Benção demais! A palavra é com vocês, aquilo que Deus colocou no coração de vocês para ministrar para as crianças. Vamos lá? Ok! Vamos lá! Antes, Tio Uli, eu queria falar para você que nós estamos com um projeto legal, olha aqui! É chamado o projeto Bola na Escola, acredita? Quando essa bola chegou aqui, já vi uns três pequenininhos atrás, já! Então! Bola na Escola? Bola na Escola! Que projeto é esse? Até 2016, até as Olimpíadas, nós estamos desenvolvendo a PEC no Brasil, está desenvolvendo esse projeto, e a escola quer abrir as portas, e a gente chegar e fazer o trabalho, a bola fica lá com eles! Olha que bola legal! Aproveitando, até 2016, mas ano de copa, quer tema melhor para falar com as crianças sobre... Mas eu conheço essas cores aí? É! Ah, é? Olha aí, você conhece? Conheço! Ah, eu acho que eu estou reconhecendo também! Quem conhece também? Eu! Que cor vocês gostam mais aí? Eu gosto do branco! Eu gosto de vermelho! Eu gosto de vermelho! Vermelho! Preto! São as cores de que mesmo, Zé Coral? As cores da salvação! Da mensagem de salvação! Bonita, eu não sabia! Essas cores contam uma história linda, maravilhosa! Você conhece, né, Tio? Eu conheço! Que legal! Mas com uma bola assim agora... Ah, com a bola vai ser legal! Ela é tão bonita, não é, Tio? A bola, não é? Ficou linda! Linda, bacana! E esse ano nós temos uma novidade! Qual? Na época da Copa, nós estaremos envolvendo um projeto no Brasil inteiro! Legal! Onde do dia 15 ao dia 30 de julho, nós estaremos ministrando as crianças no Brasil inteiro! Então vai vir gente do mundo todo pra participar desse projeto! Me chamamos do PEC! Onde é que, olha, eu sou do time de Deus! Que legal! Olha que legal! Quem é do time de Deus aqui? Eu! Ninguém é bobo, esse time nunca perde! Esse time é vencedor, só ganha, né, Tio? Só ganha, que legal! Bom demais, viu? E aí a PEC tá desenvolvendo esse trabalho lá! Obrigada! E aí, na verdade, vocês vão contar com professores voluntários aqui? Voluntários! Você que já fez a PEC, você que interessa em evangelizar as crianças na época da Copa, pode ir falar conosco, vocês serão treinados e o Brasil serão distribuídos e o Brasil todo estará participando! Então, olha, ministros, professores, evangelistas, pais, né, nós vamos estar em todo o tempo aí passando o contato da PEC pra você entrar em contato. Olha, crianças, vocês podem também falar isso pra sua professora, pra sua diretora na escola, né? Isso! Mamãe, papai, fala com a minha diretora lá pra ir o projeto bola na escola, na minha sala, né, na minha escola. Bom demais! Sim!